Olá servidores e servidoras públicas do município de Fortaleza, nós que compomos a frente sindical e todos os servidores de Fortaleza acordamos com a notícia terrível. O prefeito de Fortaleza enviou para a Câmara Municipal duas mensagens que é mais um duro golpe nos servidores da nossa cidade, que altera a lei orgânica do município de Fortaleza e com isso acaba com as licenças-prêmios, com anuênios, com benefícios importantes dos servidores que têm jornada de 12 horas e com mais de 20 anos de serviço podem pedir redução de carga horária e vários outros direitos. E o que é pior? Querem fazer isso sem qualquer debate com as entidades sindicais e com os servidores que serão duramente prejudicados. Portanto, a frente sindical convoca todos os servidores para ocupar a Câmara Municipal logo a partir do período da tarde porque eles querem aprovar tudo em regime de urgência hoje ainda. Vai ter luta! Vai ter luta! Vai ter luta!